Música Considerando que há multiplicidade de processos com idêntica questão de direito, o Superior Tribunal de Justiça definirá a prescrição de ressarcimento ao SUS por atendimento assegurado de plano de saúde. A primeira sessão do STJ afetou para julgamento sob o rito dos repetitivos dois recursos especiais em que se discute o prazo prescricional e o momento em que se inicia a contagem na hipótese de cobrança de ressarcimento ao SUS pelas operadoras de planos ou seguros de saúde em razão do atendimento dos clientes na rede pública. Cadastrada como tema 1147, a controvérsia tem relatoria do ministro Og Fernandes. As questões submetidas a julgamento são as seguintes. Definir qual prazo prescricional aplicável em caso de demanda que envolva pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde na hipótese do artigo 32 da Lei nº 9.656, de 1998. Se é aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932 ou prazo trienal prescrito no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional? Se começa a correr com a internação do paciente, com a alta do hospital ou a partir da notificação da decisão do processo administrativo que apura os valores a serem ressarcidos? Nos recursos especiais selecionados como representativos da controvérsia, os recorrentes, uma operadora de plano de saúde e um centro hospitalar, pedem a reforma de acórdons do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para que seja aplicada a prescrição trienal prevista no Código Civil, pois o ressarcimento ao SUS decorreria de uma relação ressarcitória privada, já que o débito não se origina de infração legal. O TRF3 reconheceu a prescrição quinquenal e apontou que as seguradoras de saúde não podem enriquecer ilicitamente em prejuízo do Estado com a cobrança por um serviço que não prestaram por meio da rede credenciada. O ministro Og Fernandes observou que a jurisprudência atual do STJ considera aplicável o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir da notificação da decisão do processo administrativo que apurou o valor do ressarcimento, momento em que o crédito pode ser quantificado, afirmando que o entendimento da Corte fornece um caminho jurisprudencial bem pavimentado, que pode servir de guia segura aos demais tribunais e julgadores a respeito da temática objeto da afetação. O relator restringiu a suspensão de processos apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial interpostos na segunda instância ou no STJ ficarão sobrestados até a definição da tese repetitiva.